Música Brasília no seu riso uma esperança Jeito manso, fala mansa, um olhar de cativar Tinha um defeito, a teimosia de achar que tudo um dia O pé ia melhorar Brasília, brasília no seu riso uma esperança Jeito manso, fala mansa, um olhar de cativar Tinha um defeito, a teimosia de achar que tudo um dia Com fé ia melhorar Sempre é acesa a chama da esperança Velha criança tem maldade Tem simpatia, sua identidade Violência, a lealdade E a palavra que contém Saudade que me faz vencer a treva Cantando pra você Me leva Saudade que me faz vencer a treva Cantando pra você Cantando pra você Me leva Trazília no seu riso uma esperança Jeito manso, fala mansa, um olhar de cativar Tinha um defeito, a teimosia de achar que tudo um dia Com fé ia melhorar Trazília, trazília no seu riso uma esperança Jeito manso, fala mansa, um olhar de cativar Tinha um defeito, a teimosia de achar que tudo um dia Com fé ia melhorar Sempre é acesa a chama da esperança Velha criança tem maldade Tem simpatia, sua identidade Violência, a lealdade E a palavra que contém Vou deixar, vou deixar Saudade que me faz vencer a treva Cantando pra você Me leva Salve, goleza, adorado Salve, nosso antigo, nosso centrado Saudade que me faz vencer a treva Cantando pra você Me leva Salve, goleza, adorado Amém Amém E assim Amém 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 Acabamos